Réplica eu não uso e maquiagem sem marca eu também não uso, porque você não tem como saber de onde veio. E tem vários documentários na internet falando sobre isso, eles correndo atrás dos traficantes de maquiagem, coisa louca, velho. Então, tipo assim, tem perigo, sabe? Você vai falar sobre isso agora, que tem um documentário na Netflix que cada episódio fala de um assunto. E nesse episódio que fala de make, explica que além de as maquiagens falsificadas terem zero regulamentação, eles mostrarem imagens daqueles laboratórios que... Não é muito de longe um laboratório, é uma cozinha toda suja, com aqueles panelão do jeito que tá. E tipo, quando a gente vê o nosso batonzinho, a nossa sombra ali, que é aquela coisa tão perfeitinha, individual, bonitinha, pequenininha. A gente não imagina que aquilo veio de um tonel da mesma coisa, com os cuidados de... Nenhuma higiene, sabe? Com um monte de pelo de ratos. Além disso, eles falam que esse mercado está completamente relacionado e ligado ao tráfico de outras coisas também, ao tráfico de drogas. E aí, junto com isso também, mostraram nesse documentário alguns relatos das pessoas que já tiveram experiências ruins com makes falsificadas. Tem várias, né? Vários, sei lá, a galera com o olho inchado, a boca aqui. É, mas eu já tive uma alergia. Tipo assim, antes eu testava, eu fazia a original versus a falsificada. Tá brincando, o que você já tinha? E eu já tive uma alergia muito bizarra no olho por causa disso. Meu Deus, sério? Meu olho inchou na hora, assim. Na hora, eu passei a sombra, deu dois minutos, pá. Mais do que tinha nisso. Passada! Que medo! Que medo! Que medo! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma